Fala rapaziada, beleza André PJ na área, mais uma videoaula circuito ativo hoje para indicar pessoas que me perguntam sempre André, existe algum curso que me dá um certificado realmente que é válido para engenharia de áudio, que é confiável ou só existem esses cursos que a gente faz com os produtores que já trabalham com áudio há muito tempo pelo YouTube como é que eu faço? Eu quero me certificar, eu quero ter um certificado, eu quero ter um diploma eu quero ter algo que prove realmente que eu sei mexer com áudio porque eu quero arrumar um emprego nessa área, em televisão, em rádio ou numa empresa de som e eu quero tentar correr para essa área aí para começar a trabalhar com isso Cara, existem cursos sim, no Brasil existe uns, eu não sei se é São Paulo ou Rio Existem alguns cursos nessa área, em São Paulo e no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro, até na época, foi em 1900 e... Ai... Não lembro exatamente a data Eu fiz um na som e visual, entendeu? Mas fiz para operador, entendeu? Só foi para certificar mesmo que eu estava apto para poder exercer a função Porque muita gente usava o diploma de eletrônica Alguns caras que tinham eletrônica usavam o diploma de eletrônica para trabalhar com áudio Mas... antigamente, né? Mas existe um curso sim, vou mostrar para vocês aqui Eu estou entrando aqui em uma empresa chamada... Deixa eu voltar aqui para o início dela O nome dela é Áudio... Deixa eu botar aqui Você vai botar no Google esse nome aqui, ó Deixa eu traduzir logo Você vai botar no Google esse nome aqui, ó Para procurar... Áudio Ketchum Ketchum Aí você vai procurar essa empresa lá É uma empresa... É... Eu não sei dizer exatamente, mas eu acho que é alemã, tá? É uma empresa alemã e ela faz formação, cursos online para engenharia de som e produção musical Ou seja, ela te dá diplomas, né? Certificados que você está apto para poder exercer a função, né? Então, quem procura um certificado profissional, ó É... eu recomendo essa empresa aqui, tá? É uma empresa profissional seríssima Tem aqui algumas especificações de artistas, que ela gravou Alguns estúdios, né? É... que ela tem... Vou mostrar já já Deixa eu mostrar aqui os estúdios É... Tem umas fotos de alguns estúdios, ó Estúdios dela lá na... Acredito que seja na Alemanha, né? É... É... Se eu não estou enganado, é na Alemanha Estúdios bem... bem produzidos, ó Bem... bem legais Esse branco aqui me agradou muito Tipo um Romy, né? Um Romy estúdio branco, né? Ficou legal pra caramba Tem uns estúdios mais vintage Tem outros mais misturados Certo? Então, aqui a gente já deu uma sacada nos estúdios Interessante também que ela tem aqui, ó Pluguinhos grátis, ó Aí, pra quem quer VST grátis, ó Compressor Equalizador Phaser E Analisador de parâmetros de dB de Lufus, né? Pessoal que quer trabalhar pra televisão, aí iTunes Download aqui, ó Bem simples Você vem, bota no download E Baixa Conforme O seu computador Pronto Instala Simplesão Não tem dor de cabeça Então, aqui é uma empresa séria Que eu recomendo Quem quiser fazer um curso Profissional Online Pra ter um certificado realmente Acredito que tenha que fazer uma inscrição aqui Entre em contato com os caras Daqui, ó Audio Audio Beleza Agora vamos dar uma olhada nos pluguinhos grátis Que você baixa E são muito legais, tá? Deixa eu botar um audio aqui Pra gente poder Pelo menos ouvir alguma coisa, né? Vou virar Deixa eu botar o fone aqui Pra não Não vazar som Eu tô no notebook Se eu abrir o som aqui Vai vazar Eu vou botar o som Só do notebook Pra não dar reverberação Deixa eu botar Vou baixar aqui Pronto Vou botar um audio aqui qualquer Pra gente poder ouvir, né? Então um audiozinho aqui Escolher uma música aqui Qualquer Vamos lá Vamos pegar isso aqui Bem alto, né? Porque eu mexi lá no plugin Então tá Tá alto Deixa eu acertar aqui Som Deixa eu Tirar aqui Aqui é o equalizador, tá? É o equalizador da série Tá deles Deixa eu abrir mais Com o braço só Fico meio enrolado O equalizador O que você me pede Eu não posso fazer Assim você me pede Eu perco você Como um barco perde o rumo Como uma árvore no outono Perde a cor O que você não pode Eu não vou te pedir Tá vendo o equalizadorzinho? O que você não quer Eu não quero insistir A banda E o voo Diga a verdade Doa quem doer Doe sangue E me dê Seu telefone Todos os dias Eu venho ao mesmo lugar Entrada e saída Às vezes fica longe Impossível de encontrar Mas quando do bom é bom Toda noite é noite de lua O táxi que me trouxe até aqui Bob Marley me dava ração As últimas do esporte Hora certa Crime e religião Ó Tá dando porta Na verdade nada É uma palavra Esperando Tradução Entendeu? Esse aqui é o equalizador Vamos tirar aqui o equalizador Esse é o equalizador E temos o compressor também Pra quem gosta de trabalhar com o preset Também tem uns presetzinhos aqui Do compressor Deixa eu botar aqui o compressor Pronto Tem uns presetzinhos aqui Vou botar pelos presetzinhos Soft compress O que você me pede Eu não posso fazer Fica bem pronto Modelado Assim você me pede Eu perco você Como um barco perde o rumo Como uma árvore no outono Perde a cor O que você... E aqui você pode usar E os pluguinhos aqui Cara De graça Você baixa lá Tudo de graça Esse O equalizador Todos são de graça Aí você brinca aí Já são VSTs de qualidade Desenvolvido por essa empresa Aqui Audio Catching Onde você pode fazer Seu curso online Beleza Esse foi um toque do PJ Rápido Pra mostrar aqui Um site legal É só você botar no Google Audio Catching Vê aí o nome Pause o vídeo Entendeu E você Se inscreve aí E faz seu curso online Pra ter seu certificado Um abração Até a próxima videoaula Fui Tchau